Pergunta a quem quiser Ou o vento ama de nada Se deixei de te amar Ou se acaso te esqueces Pergunta até às vezes Quando a noite orbelhava Se eu não era os meus olhos Eu chegarei contigo Pergunta até às vezes Quando a noite orbelhava Se eu não era os meus olhos Eu chegarei contigo Pergunta a ver de cores Dos sonhos que sonhei Quando a noite orbelhava Se eu não era os meus olhos Se eu não era os meus olhos Quanto a noite orbelhava Quanto a noite orbelhava Quanto a noite orbelhava Se eu não era os meus olhos Quando a noite orbelhava Se eu não era os meus olhos Se eu não era os meus olhos Se eu não era os meus olhos Se eu não era os meus olhos